Muitos me aconselharam a não falar sobre esse assunto, mas isso é impossível. Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição, é um projeto de justiça na forma da lei. É impedir que as estruturas de poder sejam capturadas e, dessa forma, viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns. Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinho. Chega de orçamento secreto, chega de querer levar vantagem em tudo e de enganar o povo brasileiro. Ninguém irá roubar o futuro do 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 povo brasileiro. Ninguém irá roubar o futuro brasileiro. Obrigado.